Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Manaus alcança mais da metade do público-alvo no dia D contra a influência. Danilo Alves traz as informações. Pois é, foram mais de 218 mil pessoas imunizadas no dia D da vacinação contra o vírus influenza no último sábado. Esse número representa 55,15% das pessoas do grupo prioritário. Vale ressaltar que crianças de 6 meses a 4 anos, idosos com mais de 60 anos, indígenas, gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com doenças crônicas estão entre as prioridades. O grupo de crianças tem a meta de vacinação mais alta de 163.359 pessoas e só no dia D chegou a 50,77%. Já os idosos, que somam 111 mil pessoas em Manaus, já registraram 65,09% de imunização, um total de 72.680 doses aplicadas. A campanha vai até o dia 20 de maio. As doses podem ser aplicadas aqui mesmo, em unidades básicas de saúde por toda a capital. Vale ressaltar que, por enquanto, só o grupo prioritário pode realizar essa aplicação. A vacina pode proteger tanto contra o vírus H1N1, H3N2 e também o grupo influenza B, o tipo B do influenza. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E olha, apesar dos prejuízos nas vendas no centro de Manaus causados pela crise e por obras feitas no local, os comerciantes esperam aumento no lucro de 2,5% no Dia das Mães. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, mas em anos de crise a situação é um pouco diferente. Esta empresária sentiu no bolso a queda nas vendas. A gente sentiu um déficit, uma queda ainda de 30% em relação ao ano passado. A gente só vai ter aí uma semana para poder trabalhar, o pessoal recebe e a gente tem uma semana para trabalhar o Dia das Mães. Segundo uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes de Logistas de Manaus, os itens mais procurados são roupas e celulares. Uma roupa, algo que ela vá se sentir à vontade. Roupa também, o que ela gosta e aí dá uma procurada. E além da crise econômica, os comerciantes do centro enfrentam outro problema. As obras de requalificação urbana da Avenida Eduardo Ribeiro, que começaram em outubro do ano passado. Atrapalhou muito desde o começo do fechamento da rua. Tem muita gente que entende que está fechado o centro por inteiro. Então não vem nem de lá para cá, nem daqui para lá. Em relação ao ano passado, as vendas caíram um pouco, porque ano passado o fluxo de gente era melhor. As obras daqui da Eduardo Ribeiro influenciam. Mesmo com todos esses problemas, a expectativa da CDLM é de que as vendas cresçam 2,5% em relação ao ano passado. A partir de hoje, o expediente nas secretarias estaduais deve ser reduzido de 8 para 6 horas de trabalho. A determinação deve afetar 30 mil servidores, conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira. Todas as secretarias, entidades da administração direta, autarquias e fundações devem terminar o expediente mais cedo. A medida, conforme o governo do Estado, é para economizar 60 milhões de reais em custos administrativos. E ontem foi realizada a abertura da 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Este ano, o evento será mais curto. O palco do festival foi mais uma vez o Teatro Amazonas, que este ano está completando 120 anos. Para garantir uma vaga na plateia, teve gente que chegou bem cedo. Eu espero que seja o melhor espetáculo que eu vou assistir na minha vida. E o que se esperava aconteceu. Em poucos minutos de espetáculo, a arte dos cantos líricos ecoou pelo teatro. As apresentações foram acompanhadas pela Orquestra Filarmônica do Amazonas. O solista Emanuel foi um dos artistas que participaram da apresentação. Ele é o único que pode chegar e conversar diretamente com ela, né? Então, assim, é um papel de extrema importância. Geralmente para baixos mais maduros. Mas eu estou desempenhando esse papel, que é um papel novo para mim. Então, está sendo um desafio e tanto. Depois foi a vez das crianças entrarem em cena. Aí foi um espetáculo à parte. Elas participaram de vários atos. Entre eles, da raposinha esperta. Eu sou uma mãe. A mãe dos meus filhotes. Eu sou a raposa. Meus filhotes é a raposinha. E a gente fica ali olhando uma armadilha. E tem um caçador atrás da gente. Então, a mãe quer proteger seus filhotes. E a gente fica lá dizendo. Olha, o que é isso aqui? Basicamente é isso. É uma cena mesmo de ação. As histórias contadas em forma de música ganharam dinamismo com os cenários. Que mudavam a cada trecho da ópera. E o público gostou do que viu. Sim, desde o início nós acompanhamos. Eu e minha mulher acompanhamos. E não todos os anos. Não pudemos vir todos os anos. Mas quase todos os anos nós viemos. Hoje foi bem variado. Foram algumas peças de várias óperas com os representados. Então, é bom para a gente ter uma ideia de todo o festival. Foi muito interessante. E eu concordo com ele. As crianças foram só a parte. A abertura da 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera marcou o início de um festival diferente dos outros anos. Com menos dias. Apenas 30. E também reduzido no número de espetáculos. Serão 24 ao todo. Outra mudança é que 95% dos artistas são aqui da terra. Ao todo, são mais de 400 artistas. São 95% de artistas residentes, amazonenses. Pessoas que moram em Manaus. E que vão desde a Filarmônica, Coral do Amazonas, o Coral Infantil e os solistas. Então, uma inversão total do primeiro festival, que era 95% só de estrangeiros. O festival tem uma importância fundamental, como todas as atividades artísticas. Na geração de emprego e renda, na promoção do Estado, no turismo cultural, na atividade lúdica para a cidade. Isso tudo é fundamental. Mas, diante desse cenário todo, nós reduzimos drasticamente a estrutura do festival. E, pelo que parece, até os mais veteranos em festivais de óperas do Amazonas, se agradaram com a qualidade das apresentações. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. Tchau.